Varia algo vindo do espaço. E qual era a reprodução que identifica isso? Nas cavernas, são desenhos feitos em formas de discos, seres mostrando elmos, pintados inclusive. Isso aí está bem diferente do que os cientistas estimaram como padrão de pintura da época. O padrão de pintura se restringe a animais, caçadas, através de alguns rituais de fertilidade. Mas isso aí foge completamente ao padrão. Existem pelo menos uma dúzia desses lugares do mundo, na Austrália, na Europa, na África, no norte do Saara, mostrando essas imagens. E isso constatado foi, agora comprovado também? Não, prova já é uma outra história. É essa a história que eu quero. A prova, nós temos alguma, que nós podemos chamar de provas. Por exemplo, foi uma vez encontrado um cubo de metal usinado, trabalhado, dentro de uma mina de carvão. Isso é extremamente antigo, né? É coisa já de milhões de anos. Então, onde veio esse cubo? A natureza não fabrica uma coisa com arestas bem feitinhas. O carvão, logicamente, é uma consequência da degeneração de florestas antigas. Então, isso estava dentro de um ambiente de uma floresta normal. Todo esse ambiente sofreu uma deformação geológica, formou esses estratos, que mais tarde seriam minas dentro de carvão. Mas o cubo ficou lá intacto. Existem outros objetos também, além desse. Exemplo. Existe uma caverna, por exemplo, no norte da Itália, com uma parede totalmente redonda. Ela não é uma coisa natural. Ela foi totalmente esculpida. E isso está sendo guardado até hoje. Estudado, né? Que não se chegou a nenhuma conclusão sobre isso. São vestígios insólitos que vêm para nós no passado. Que a natureza não poderia ter fabricado, nem tão poucos homens que haviam naquela época, pelo menos os que nós chamamos de terrestres, não poderiam ter feito isso. Isso há um milhão de anos atrás. Essa é a sua referência. Exato. Um milhão e pouco, né? Um milhão e quinhentos, mais ou menos. Vamos chegar mais próximo um pouco daqui, né? Pois não. Que outro tipo de vestígio, um pouco mais dentro de um regime de atuação, vamos chamar de moderna, pronto? Eu estudei muito, e durante muito tempo, a civilização pré-colombiana, dos maias e dos aztecas. Por exemplo, esta figura que você tem... Que você tem. Na mão, né? E essa aqui é a pedra solar azteca. É uma maravilha... A figura é ela paradinha, sim. É uma maravilha de arte e, ao mesmo tempo, é um complexo de simbolismo astronômico. Tudo isso aqui são referências ao sistema solar, aos planetas. Não dá tempo de explicar aqui. Mas o que nos interessa aqui é esta caixinha aqui em cima, que tem uma data. Essa data é 1479 depois de Cristo, ou seja... Por que você diz que esse simbolismo aqui significa 1479? Pois não. Isso aí tem 13 bolinhas aqui dentro, dentro de uma erva, que eles chamam de caniço. Então, isso aqui é o hieroglifo 13 caniço. E, convertendo para o calendário cristão, é o ano de 1479, agora, depois de Cristo. Depois de Cristo. Muito bem. Este ano está amarrado com ciclos de 52 anos, em que havia registros por parte deles, nas crônicas dos aztecas e dos maias, e aparições de seres celestes. Eles apontavam até para Vênus. Não vamos dizer que vem de Vênus, mas Vênus seria uma referência cósmica. E eles esperavam a volta desses seres a cada ciclo desses. Esse ciclo leva 52 anos dentro desse número de calendário. Mas acontece que a data esperada para este evento era sempre um múltiplo disso. Ou seja, eram 10 vezes 52 ou 520 anos. Consequentemente, hoje, nós estaríamos dentro de um múltiplo o quê? Para onde acontecer aparecimento de discos? Não, curiosamente, não é aí que está o ponto. Numa época em que eles esperavam esse retorno, que se eles estivessem vivos, essa civilização, de uma certa forma, se estendiu. Só ficam os registros escritos dela, como esse, por exemplo. A volta esperada deles seria em 1947, para ser exato junho de 1947. No solstício do verão, no Hemisfério Norte. E aí, o que aconteceu em junho de 1947? Foi a primeira aparição mundial, a nível mundial, que se tomou notícia de discos voadores. Foi quando Kenneth Arnold, um piloto civil americano, viu nas montanhas Rainier, no estado de Washington, no extremo noroeste dos Estados Unidos, nove objetos, voando no espaço. Tem registro disso? Sim, isso é bastante. Aliás, isso é um caso clássico na ufologia. Foi esse caso que inaugurou a ufologia no mundo. Não que eles não existissem antes, mas nós passamos a saber que eles estávamos mais sozinhos a partir dessa data, 24 de junho de 1947. Muito parecido com a data que eles esperavam isso, e foi nas Américas. Eu quero saber, voltando ao histórico, né? Chegando mais perto, você veio para a civilização asteca e inca, né? Mais recentemente. Bem, nós temos vários registros, né? Desses casos, como aconteceu na Europa, na Idade Média, na Suíça. Os céus da Suíça ficaram saturados em 1416, se não me engano. Os céus ficaram saturados em objetos estranhos, formas esféricas e discoidais. Isso foi registrado em pinturas da época, né? Como também em 1416, aproximadamente. Próximo da Renascença, né? Isso foi um período histórico que está fora dessa nossa época, a famosa época dos exploradores, mas que relatam casos estranhos. Hoje, essa pesquisa chegou a tal ponto de sofisticação, que nós poderíamos dizer o seguinte. Aquilo que era visto antigamente como gnomos, seres pequenininhos que andavam nas florestas, hoje, nós, alguns pesquisadores nos Estados Unidos, como Jacques Vallée, né? O doutor Jacques Vallée, que é um físico, trabalha nessa área também, pesquisando esse assunto. Ele leva a crer que, muito possivelmente, esses seres da natureza, que foram incorporados em histórias até infantis, entre os irmãos Grimm, etc., eram seres de fora. Essas terrestres estavam fazendo explorações nas matas, nas florestas, como eles fazem hoje. Fazem? Fazem, prospecção de solo, tudo. Depois, eu gostaria de citar um caso muito interessante. Dentro dessa própria literatura que tem entre os maias, existem umas ruínas na Guatemala, chamada Palinque. Em Palinque, é uma cidade que hoje está coberta por florestas, está sendo lentamente escavada, né? Existe um templo lá, uma pirâmide, chamada Pirâmide das Descrições. Uma pirâmide cheia de degraus, forrada de inscrições nas paredes, nos téticos. Em 1952, foi descoberta uma tumba no subsolo dessa pirâmide. Acontece que o ser que estava lá dentro, fugia completamente do padrão do maia típico. O maia não era muito alto, ele era mais ou menos baixo. A altura oscilando entre 1,40m, 1,50m, 1,55m, por aí. Esse ser era alto e um forte, lembrando o porte de um europeu, uma estrutura esquelética de um europeu. Aquilo realmente era uma tumba, porque a laje, a famosa laje que cobre esse tumba, que o Erick von Däniken usou na capa do livro dele, que eram os dois astronautas, essa laje foi construída para cobrir aquele tumba e não jamais poderia ter passado por aquelas galerias. O que significa que aquele tumba foi primeiro construído assim e depois a pirâmide foi feita, construída em volta. As inscrições que estão em volta continuam indecifráveis e todas elas são referências celestes ou astronômicas. Esse ser foi muito importante, porque ele foi sepultado com máscaras virtualísticas fora de série, com certos adornos. Quer dizer, a gente sente no passado a importância que esse ser tinha. Era alguém fora do comum para eles. Perante a inscrição, mais ou menos confere o que nós chamamos de ufologia, os tripulantes dos discos, entre alfa, beta e ômega, seriam mais do tipo beta. São como nós, seres como nós, cabelos loiros, compridos, não precisam de máscara, de oxigênio. E poderia ser, não temos logicamente uma indicação, até que possamos traduzir esses manuscritos, com essas inscrições que estão em volta. Os alfas como são? Os alfas são os baixinhos. O que eles fazem? Tipos de seres pequenos, com a cabeça muito grande, exageradamente grande, anormalmente grande. Esses são os mais frequentes. Mas isso significa que essa população extraterrestre, ela vem sempre de um mesmo lugar? Por quê? Não, não. Se os alfas são baixinhos, sempre baixinhos e cabeçudos, todos os alfas, eu suponho, que sejam iguais. Mais ou menos, podiam ser do mesmo local. Nós também conjecturamos isso no início. Mas os alfas variam também em aspecto fisionômico. Alguns têm detalhes que são bastante diferentes dos outros. O que fica constante é a altura e esse tipo de porte de cabeça. E os gamas? Os gamas... Já que você falou que os betas são iguais a nós, né? Tem os gamas, os deltas e os homens. Os deltas? Também. Os deltas estão mais para aparições fantasbólicas, né? Aparições assim meio estranhas. Mas os ufólicos em geral, inclusive eu, nós tomamos um certo cuidado na classificação disso, porque às vezes pode estar trabalhando interações com a mente humana muito delicadas. Sabe, a pessoa leva um susto quando está vendo o disco, e uma série de coisas vem à mente naquela hora e pode haver alguma confusão. Você já viu o disco? Já, quatro vezes. Mas não os tripulantes. Mas o disco, disco, disco? Ou lá no horizonte, uma coisa que parecia um pis? Ou você viu um disco assim? Eu vi uma coisa muito grande voando a 8, 10 mil metros de altura. Era uma noite muito bonita. Uma noite quente, era fevereiro de 70. A lua estava em um certo local, tudo era uma lente, né? Uma coisa lenticular. Um verde maravilhoso, um verde nenhum, envolto numa bolha esverdeada. Mas aquilo passou atrás de nuvens que estavam pelo menos a uns 8 mil metros. Para eu ver um avião a 10 mil metros de altura, ele era uma coisinha muito pequena. Aquele objeto estava realmente muito grande. Eu e a minha esposa vivamos naquela noite. Agora, a última aparição, as outras duas não foram muito importantes. A última aparição, ele estava na cabine de um jato de 727, quando o equipamento do avião recebeu uma comunicação do sindacta de Brasília, do tráfego do controle aéreo, dizendo que nós tínhamos um objeto não identificado à direita do avião. Foi testemunhado por mim, o engenheiro de bordo e o copiloto. O comandante não pode ver porque estava à direita. Mais tarde, um Varig confirmou isto. Ele estava no avião da VASP. E no pouso, no momento em que o avião estava fazendo a aproximação final, aí sim, o próprio ator de Congonhas confirmou a observação que estava ser dirigindo para o mar. Isso foi, para mim, muito importante. Porque aqui, uma declaração dessas, do radar, para mim, que sou fólogo, aquilo é equivalente a uma assinatura. Quer dizer, o radar de Brasília que te avisou que tinha aquele objeto não identificado ali. Eles pediram para nós fazermos uma confirmação visual e procederam no sentido de identificar o que era. Você deve ter muitas histórias nesse nível de rebusca, não é, do processo. Bem, e tem há segredos nisto, né? Segredos? Segredos por parte dos militares, que com certeza eles têm um dossiê muito rico. Eu só conheço segredos nisso. Porque não chega a nós nada. Por isso o nosso trabalho na área civil é muito difícil. E segredos, por exemplo? Vamos começar a desvendar isso aí. Ah, bom. E segredos? Bem, um segredo que é buscado por eles, e bastante. Por eles quem? Por os cientistas, né? Os que fazem disto um segredo. É o sistema de propulsão desses objetos. Isso é totalmente inusitado para nós. Eles fazem ângulos retos a 25, 30 mil quilômetros por hora. Qualquer objeto nosso fabricado por nós, eles integrariam nesse processo. E parece que nada acontece dentro da nave. E poderíamos supor que fosse teleguiado, mas... Agora que você sabe que eles fazem ângulos retos a... Para que for observado visualmente, por radar, e às vezes por ambos os sistemas. Visual e por radar. Que radar? Os radares das bases aéreas. Então tem duas áreas nessa história. Os civis, como nós e outras pessoas no mundo, que desenvolvem um esforço no sentido de lucidar esse fenigma, esse fenômeno. E eles, provavelmente, porque tem muito mais acesso do que nós, por serem militares, e por terem acesso a satélites e tudo, eles possuem informações que não podem ser divulgadas. Por que não podem ser divulgadas? Ou para não gerar pânico, ou para não criar celeumas do tipo filosófico, por exemplo. Será que houve um Cristo aqui, vai haver um Cristo lá também? Essas histórias todas, né? E talvez porque haja uma espécie de cooperação internacional, isso nunca se provou, né? Mas acreditamos que isso exista, no sentido de troca de informações entre entidades militares. Eu queria um outro exemplo de que a história favorece a verdade em relação, pelo menos indícios, né? Em relação ao aparecimento de discos voadores. Olha, eu não falo objetos não identificados, porque eu prefiro ser mais objetivo, mais direto, sabe? Para mim, disco voador ainda é disco voador. Esse negócio de objeto não identificado pode ser gaivota, balão, papagaio, qualquer coisa. Eu estou falando aqui de disco voador. Se eu estou cometendo algum pecado... Bom, um indício que chamou muita atenção da comunidade ufológica mundial, foi uma marca de sapato, ou de uma bota, que esmagou um bichinho. Um bichinho que habitava os oceanos há 600 milhões de anos atrás. Como assim, uma marca? Há 600 milhões de anos atrás. Esse bichinho só podia ter existido, ou estava a nível de superfície, de tal forma que esse pé esmagou esse bicho. Ele estava vivo aí. Há quanto tempo? 500 milhões de anos atrás. Há 600 milhões de anos atrás, ou seja, 100 mil milhões a mais, eles estavam em plena atividade nos oceanos. Esses animais hoje não existem mais. Há 600 milhões de anos atrás, para que eu entenda bem, uma pegada de bota, coisa que é praticamente absurdo, esmagou um tal bichinho. Quer dizer, o indício é que esse bichinho que foi extinto há tanto tempo, foi esmagado por uma bota. Os trilobitas. Trilobitas. Os pequenos... 600 milhões de anos. É muito tempo. É o início da era geológica moderna. Temos uma cabeça de um animal que viveu há muito tempo atrás, milhares de anos atrás, uma espécie de um búfalo, muito grande, uma cabeça bastante grande, uma alçada desse animal. Ele tem um furo aqui no crânio, feito por uma arma. Nós sabemos que as armas só existiram depois da invenção da pólvora para cá. Ou mesmo, aquilo não seria arpão, nem flecha, porque a flecha deixaria rachaduras no crânio. Aquilo é um furo provocado por um objeto disparado a alta velocidade. Poderia até ser uma emissão de laser, né? Existem também inscrições interessantes de 4.500 anos de idade. No Uzbequistão, é uma região na Europa, próxima da Turquia, que mostra um ser com um elmo, um capacete perfeitamente desenhado por esses seres pré-históricos, e um descoador do lado subindo. Isso foi até mostrado nos trabalhos do Erich von Danich. Foi graças a ele que nós viemos a saber da existência dessas inscrições, né? Ou pestes. E se formos também falar de enigmas do passado, que estão ligados a uma cultura superior, que o homem não poderia ter desenvolvido, pelo menos até onde nós sabemos do que foi o desenvolvimento técnico do homem, por exemplo, as pirâmides do Egito. Até hoje, é que é um enigma. Ou as estátuas da Ilha de Páscoa. Ninguém sabe como aquilo foi erguido. Quem foi que fez aquilo? Quem é que trouxe aquilo das montanhas? Quais são as técnicas empregadas? Antigravitação, técnicas especiais de corte na pedra, de tal forma que uma pedra encaixa na outra, você não consegue passar uma gilete sequer aqui no meio. Isso estava até hoje. Perfeito, o impacto. Daqui a pouco, você vai conhecer algumas evidências, né? Do aparecimento dos dispositivos. E tem aqueles dois seguranças da SS, se não é da SS, é de alguma coisa. Da CIA. Com um hominho, que é esse homem que vocês estão vendo aí, que não é um anão. E... Fala dessa foto pra mim. Em 1947, tudo indica, não é uma prova concreta, é um caso específico desse caso. Ocorreu a queda de um disco voador nos Estados Unidos. Pelo menos todos os dados que os pesquisadores americanos têm verificado, leva a concluir que realmente... Caiu ou foi derrubado. Ou foi derrubado pelos americanos por alguma técnica qualquer. Em 48, ocorreu um outro caso. Em 47, o caso Rosio. Em 48, o caso Socorro. O caso Laredo. Segundo os dados dos pesquisadores americanos, ele estava vivo e ficou pelo menos dois ou três dias vivo, porque ele aparentemente está queimado. Qualquer disco que se incendiou, ele foi queimado parcialmente e veio a morrer posteriormente, dois ou três dias, segundo alguns pesquisadores americanos. Uma coisa muito interessante, que em 1981, um coronel da USAF, hoje já reformado, ele veio a público e resolveu contar sobre o acidente que ele participou no recolhimento dos destroços desses objetos e foi levado para a base aé do White Papers. O famoso Hangar 18, que gerou até um filme de ficção. O que que é? O Hangar 18 seria um pavilhão. Um pavilhão. Onde levaram? Onde levaram os destroços desse disco e o corpo dos seres. Essa fotografia é de um dos seres. O caso todo, as testemunhas falam em 17 seres que foram recolhidos dos destroços do disco. Uma coisa interessante, que atualmente nos Estados Unidos, vários pesquisadores têm brigado com o próprio governo e eles lá têm uma lei de livro de informação que podem requerer documentos do governo, o governo tem que liberar. E eles liberaram realmente uma série de documentos. E no meio desses documentos todos, tem várias menções sobre queda de discos. Agora, em relação a provas, realmente, não só dos seres, mas a prova do disco em si, do objeto físico, material, um caso muito conhecido aqui no Brasil, da ufologia, inclusive da ufologia mundial, ocorreu em 1957, em Ubatuba. Um pequeno objeto veio do oceano em direção à praia, de repente explodiu, sem nenhuma razão aparente. Diversos fragmentos caíram ao solo, alguns na praia, outros na água. Pescadores no local recolheram esses fragmentos. Na época, entregaram para o Brahim Suede. O Brahim Suede, consequentemente, mandou para o Rio de Janeiro, para um grande pesquisador que hoje já faleceu, o doutor Olavo Fontes. E ele, em posse desses pequenos materiais, fragmentos metálicos, mandou fazer uma análise química. no Brasil e nos Estados Unidos também. Se constatou que aquilo era um tipo de magnésio. Mas um caso muito curioso, que para nós é uma prova, que aquele magnésio tinha um alto grau de pureza. Não sendo possível para os laboratórios da época, inclusive hoje se torna muito difícil, conseguir um grau de pureza do magnésio daquele tipo que tinha naquele magnésio. Sem nenhuma liga. Sem nenhuma liga. Completamente puro. Isso, consequentemente, é quase que uma prova, eu diria para nós, pescador, é uma prova realmente de um objeto estranho, ou pelo menos de uma qualidade desse metal, que não era possível ser feito pelos nossos cientistas. Qual é o caso mais curioso que você já constatou dos seus arquivos? De repente, os céus brasileiros ficaram totalmente em voosco, pelo menos 20 objetos, saturando os radares e interrompendo o tráfego aéreo. Oficialmente, pelo menos por três horas, o que foi dito pelo próprio ministro de Aeronáutica, o Brigadeiro Otávio Moreira Lima, e pelas testemunhas todas que viram os objetos. E todo o levantamento que nós fizemos, o evento ocorreu por menos oito horas. Depois do dia 19, houve mais uma sequência de aparições de objetos, que foram filmadas no dia 21, no dia 22, no dia 23. Mostra nesses tapes, contendo a filmagem no Rio de Janeiro, lá no norte do Paraná, aqui na Vida Paulista, em São Paulo, e no alto do prédio do Banespa, que foi o filme feito pela Mixon. Eles estavam filmando um comercial para a Eletropaulo, no alto do prédio do Banespa, quando de repente vira a bolinha do céu. O cameraman, branca, profissional, ele calmamente posicionou no objeto, chamou no zoom, mostrando o detalhe do objeto, fazendo um giro ao redor do seu eixo. Toda a pesquisa que nós realizamos durante quatro meses, em específico, nesse filme, resulta como sendo um objeto de aproximadamente oito metros de diâmetro, e está distante a oito quilômetros do local, ou sete quilômetros do local. Posteriormente, conseguimos a confirmação de que foi detectado por radar, e estava distante de Congonhas, até o objeto, em torno de dez a doze quilômetros. Isso, a confirmação por radares, foi uma informação, inclusive, pelo ministro da aeronáutica, envolvendo os objetos todos, foi oficial. E mais uma outra testemunha, que visualizou esse objeto em outro ângulo, fora toda a equipe que estava filmando. Tudo isso permitiu levantar esses dados. Para nós, é um documento importantíssimo. É um objeto de origem estranha, não identificado, que não tem a forma de disco voador, tem a forma de esfera. Então, agora, eu vou percorrer com você a trajetória desse material que você tem, e você vai me explicar, um por um, o que você acha que seja, e o que você acha que não seja. Tudo bem? Tudo bem. Os computadores permitem, na fotografia, fazer uma imagem fora de foco, colocar essa imagem em foco, realçando os detalhes daquilo que foi fotografado. Através da análise de computadores, se permitiu concluir que também existem muitas fraudes ou erros, enganos de interpretação de alguns fenômenos conhecidos, como essa foto, que mostra o reflexo da luminária na lente da máquina fotográfica, causando um objeto de forma ovalizada. Também foi possível determinar imagens feitas com raio laser, como mostra essa fotografia. também foi detectado figuras pintadas em vidro. Como mostra essa fotografia, no caso proposital, mostrando a pessoa segurando o vidro, ela desenha um objeto qualquer, num vidro transparente, e fotografa isso contra um fundo conhecido. Através dos analisadores de imagem, foi possível detectar fraudes dessa natureza. em 1958, no Espírito Santo, próximo à Ilha da Trindade, Almiru Barauna, realizou uma sequência fotográfica de quatro fotografias. Esta é uma das fotos que foram analisadas por computador, e se constatou um objeto de aproximadamente 20 metros de diâmetro, e relativamente bem longe da máquina fotográfica. Esse documento fotográfico é muito importante, porque foi testemunhado por 50 marinheiros a bordo do navio Almirante Saldanha, e, posteriormente, foi liberado com aval do ex-presidente da República, Juscelino Kubitschek. Essa foto foi feita por Júlio Trazi, em 76, próximo ao aeroporto de Congonhas, que mostra uma nave entre as nuvens, tipicamente, que nós chamamos de nave-mãe, e tem aproximadamente 300 metros de comprimento. Esta foto também é considerada uma prova da existência dos riscos voadores, porque, perante várias testemunhas, um objeto de grandes dimensões parou no ar, soltou uma enorme fumaça, que lentamente foi envolvendo o objeto, e, após alguns segundos, essa nuvem se desfez, e o objeto não estava mais lá. Simplesmente, ele desapareceu, frente aos olhos de todas aquelas testemunhas que estavam presentes do local. Esta foto também foi analisada por computador, realizada em 67, no Canadá, uma sequência de duas fotografias, um objeto que está aproximadamente 2 quilômetros distante da máquina fotográfica, que tem 23 metros de diâmetro. Tem a forma típica de escóide, e não foi detectado nenhum tipo de fraude através dessas análises. Nesta foto, um documento muito importante, mostra um close de um objeto noturno, projetando 4 cones de luz sólida, na sua parte inferior. Esse termo de luz sólida foi criado pela ufologia, em função de não ter nenhuma explicação, em relação àquilo que nós conhecemos. Porque essa luz tem a capacidade de flutuar objetos, flutuar pessoas, e flutuar os próprios seres, que pilotam os discos voadores. Um detalhe também muito importante, o disco voador está lá dentro. O que nós vemos na fotografia, é apenas o campo ionizante, que protege o disco no seu interior. Em 1952, no Porto Maldonado, no Peru, foi realizada essa foto, que mostra um objeto tipicamente de forma charuto, soltando um tipo de gás na sua parte traseira. É muito difícil observar o objeto soltando fumaça dessa natureza. Devido a esse evento, essa foto se tornou muito importante na ufologia mundial. Em 1970, essa foto foi realizada em New Jersey, nos Estados Unidos, mostrando também, tipicamente, a forma discoide. Esta foto foi realizada em 1957, em território americano, e mostra também, um objeto de forma discoide. Um detalhe muito importante, esse objeto estava próximo, a uma base aérea da Força Aérea Norte-Americana. Esta foto foi realizada aqui em São Paulo, na rodovia Castelo Branco, feita por Marcos e Ivana, em 1980. Também mostra um objeto soltando uma pequena esteira de fumaça. Esta foto também foi analisada por computador, e mostra um objeto a 3 km de distância, e 27 metros de diâmetro, também, tipicamente discoide. Esta foto também é um documento muito importante, foi analisada por computador, dado como autêntico, mostra um objeto em forma de pera invertida, com 4 tentáculos. Esta foto foi realizada em 1974, no Havaí, e foi praticamente pego de surpresa. O objeto estava passando lá atrás, quando o fotógrafo bateu a fotografia, das havaianas. Posteriormente, analisando o filme, se constatou um objeto também, de grandes dimensões, e a grandes distâncias da máquina. Esta foto foi feita na Suécia, no local denominado Lake Varding, e mostra um objeto, de 15 metros de diâmetro, e 1,5 km de distância, da máquina fotográfica. Esta foto foi realizada na cidade de Paraty, e mostra o objeto também, em altíssima velocidade. Esta foto foi realizada na Espanha, no ano de 66, e mostra o objeto que passou, também em altíssima velocidade, onde que o autor da foto, conseguiu pegar este fragrante. Esta foto foi feita em 1950, nos Estados Unidos, e também foi analisada por computador, e foi dado como objeto autêntico, de grandes dimensões. Foram feitas duas fotografias. Foram as fotos que mais sofreram análises, de toda espécie, natureza, e até hoje não se constatou nenhum tipo de fraude. É considerado um documento autêntico, perante a ufologia mundial. Esta foto faz parte de uma sequência de 12 fotografias, feita na Áustria, em 71, para o Roodinágora, e também foi analisada por computador, e dada como autêntica. Um objeto de 14 metros de diâmetro, e relativamente distante da máquina fotográfica. Ele está refletindo do seu lado direito, a luz solar. Daqui a pouco você vai conhecer qual é a opinião das forças armadas, do mundo todo, não é? A respeito dos discos voadores. Esse moço está aqui do meu lado, diz que são muito importantes. Como é seu nome? Felipe. Felipe Pete von Putten. Por que você acha que este documento é importante? Bom, este documento, ele foi liberado pela lei de liberdade de informação nos Estados Unidos, por um grupo de ufólogos, são advogados, engenheiros, e veio a comprovar que o FBI, o Bureau Federal de Investigação, esteve sempre envolvido em investigações confidenciais de OVNIs. Esse documento, ele fala especificamente que um informante da Força Aérea relatou ao FBI que três objetos, três discos, caíram no Novo México, e que em cada um, em cada disco, haviam três corpos, talvez de seres alienígenas. portanto, é um documento timbrado do governo norte-americano que mostra de 1950 que o FBI estava envolvido em casos sigilosos de aparições de OVNIs, inclusive de queda desses objetos. Este outro documento, que é da... da Central de Inteligência, agência americana, também é importante. Claro. Por quê? Bom, este outro documento... Só o outro. Tá. Este outro documento mostra também o envolvimento de uma Central de Informação, como a CIA, que é internacionalmente conhecida e considerada muito séria em termos de investigação, de modo geral, e mostra como ela sempre esteve envolvida em estudos sigilosos de OVNIs. Quer dizer, neste caso, também assinado por uma autoridade da CIA, mostra que o governo norte-americano está muito preocupado com este fenômeno já há muito tempo. Este outro documento, você também diz que é importante, que tem aqui a rúbrica, ou pelo menos uma referência ao Kissinger, né? Exatamente. O que é? Bom, nós sabemos já há muito tempo que o governo norte-americano, como também o governo soviético, essas duas grandes potências, elas detêm praticamente o controle de todas as informações de aparições de OVNIs que ocorrem nos dois grandes blocos. Os Estados Unidos controlam praticamente as informações que vêm da América do Sul, da América Central e da América do Norte, enquanto que a União Soviética detém mais as informações do bloco oriental. Bom, neste caso, este é um telex oficial do Departamento de Estado dos Estados Unidos, do governo dos Estados Unidos, em que, por intermédio da embaixada, o Harry Kissinger solicita ao governo informes sobre um OVNI que teria aparecido no Marrocos. Então, isso aqui é apenas para demonstrar que existe uma rede de informações sigilosa que se passa subrepetitivamente entre as embaixadas, entre os consulados, entre os governos de todos os países do mundo. Mas vamos aos fatos. Vamos aos fatos. Então vai. Você está aqui por quê? Bom, eu estou aqui porque há 16 anos venho desenvolvendo estudos sobre esses fenômenos, chamado OVNIs ou UFOs, né? Como chamamos aqui no Brasil também. E estou praticamente convicto de que as forças armadas de todo o mundo e os governos de todos os países do mundo sempre estiveram criteriosamente envolvidos em investigações avançadíssimas sobre esses objetos e não de agora, mas desde 1941. Ou seja, antes do caso que nossos colegas mencionaram de 1947, que teria dado início à chamada Era Moderna dos Voadores. Então vejam bem. Isto aqui isto aqui é um catálogo de um protótipo de uma aeronave Discoide que foi desenvolvido com o apoio do Departamento de Defesa Norte-Americano após 25 anos de estudo sigiloso sobre esses objetos. Esse objeto foi desenvolvido com o apoio de civis, engenheiros civis e também de engenheiros militares. E tudo sugere que esses primeiros protótipos foram baseados em discos voadores que teriam sido capturados por essas armadas norte-americanas. Esses objetos estariam sendo guardados na baseira de White-Patterson nos Estados Unidos, na baseira de Edwards na Califórnia. De modo que estudiosos do mundo inteiro, sobretudo os próprios Estados Unidos, têm procurado atuar ou agir legalmente contra o governo norte-americano exigindo que eles liberem informações concretas sobre se esses objetos existem ou se não existem. Este catálogo é apenas um de outros tantos catálogos como este aqui de veículos que vêm sendo desenvolvidos secretamente chamado, por exemplo, esse caso, um RPV, veículos remotamente pilotados e, ao que tudo indica, foram também desenvolvidos a partir de avaliações da propulsão de ovnis. Tudo indica, é uma coisa muito vaga. Qual é a evidência maior disso, por exemplo? Olha, Goulart, porque se eu capturo um disco voador e eu sou um cientista, quer dizer, eu tenho um agrupamento científico à minha disposição, eu já estaria utilizando isso de outra forma, né? Claro, esse é o seu raciocínio e seria o meu raciocínio também. Agora, resta a ver se eles também pensam assim. Me parece, por contato que nós tivemos oficiosos com autoridades com as armadas brasileiras, por exemplo, da Força Aérea, da Marinha e da Aeronáutica, através desses 16 anos de estudos, que existem fortes motivos, fortes razões, eu adeto razão a eles, de se manter essas investigações sob sigilo. Principalmente, porque nem tudo que envolve esses ovnis é agradável e nem tudo é tão maravilhoso como todo mundo pensa. Por exemplo, nós sabemos que o FBI esteve nos últimos 10 anos envolvidos em investigações das chamadas mutilações de animais. Ou seja, animais aparecem misteriosamente mutilados, especialmente nos Estados Unidos e em outras partes do mundo. E o FBI, após 10 anos de investigações, não conseguiu achar um único suspeito, nem um único culpado para nenhuma mutilação. Como assim? O animal pode morrer de peste, de cobra, de nada. Eu vou explicar, eu vou explicar. Então, o FBI, veja bem, nesses casos de mutilações, os animais aparecem estranhamente mutilados com incisões, cortes feitos com uma precisão cirúrgica assombrosa. Esses cortes avaliados com microscópios eletrônicos revelaram que foram feitos com instrumentos desconhecidos pela medicina e pela veterinária. Esses animais aparecem exânguos, os líquidos dos corpos são retirados de maneira inexplicada e muitas vezes órgãos internos como o coração, os rins ou o baço são retirados por incisões muito pequenas, sem qualquer explicação para isso. Agora, o interessante é que o único elo de ligação entre centenas e centenas de casos de mutilações são exatamente os ovnis. O que nós sabemos é que em centenas de casos investigados pelo FBI, o único elo em comum é a aparição de ovnis. E sabemos também que nas reservas dos indígenas americanos, os índios, naquela linguagem peculiar da cultura indígena dos americanos, eles disseram que em vários casos viram os deuses ou homens das estrelas roubando seus animais, roubando suas vacas, né, ou seus cavalos e suspendendo os animais para o interior de carros de fogo, suspensos em cordas ou em alguma coisa parecida com uma corda. para na manhã seguinte os animais aparecerem misteriosamente mortos e também mutilados. Então esse é apenas um dos aspectos nada agradáveis que aparentemente envolvem os ovnis e que talvez seja também um dos motivos pelos quais os militares com toda a razão evitam dar um parecer abertamente sobre esses episódios, uma vez que eu tenho a absoluta convicção de que eles não apenas têm isso muito bem documentado em seus arquivos, como também outros casos muito mais graves e muito mais sérios que nem eu devo divulgar e muito menos deles. Então você não deve divulgar? O que se passa é o seguinte, Goulart, nós sabemos que uma série de coisas que, por exemplo, o desaparecimento de seres humanos, desaparecimento inexplicado de seres humanos, que também tem em diversas partes do mundo. Quando? Puxa, ao longo dos anos, desde que começou a existir a ufologia oficial em 47, 48, houveram diversos casos documentados de pessoas que, após a aparição de OVNI, simplesmente desapareceram e nunca mais foram vistas. Agora, para onde foram? Ninguém sabe. Qual o destino delas? Ninguém sabe. E isso vem sendo minuciosamente investigado por militares do mundo inteiro. Agora, isso é uma enigma, é uma enigma muito grave e muito séria, de modo que os militares não devem fazer pronunciamento a esse respeito até que eles tenham uma comprovação e tenham uma certeza concreta do que foi feito com essas pessoas. O que se supõe, pelo menos, até agora, dentro de todos os estudos que foram feitos? Bom, o que se supõe, baseado nos casos de mutilações de animais e também baseado nos casos de desaparecimento de seres humanos, é que existe alguma espécie de criatura alienígena, extraterrestre ou não extraterrestre, talvez uma civilização oculta aqui mesmo na Terra, que estaria fazendo experiências biológicas, experiências genéticas conosco, talvez tendo em vista que o planeta Terra pode estar em vias de uma grande transformação e é provável que esses seres, ou sejam, isso é uma hipótese muito interessante, até muito bem documentada, sejam antecessores da raça humana e que estejam preocupados com o futuro da nossa espécie. De modo que esses estudos que esses seres poderiam estar fazendo, seriam preparos biológicos, genéticos para uma raça futura que deveria a sobreviver a um eventual cataclismo que segundo muitos estudiosos estaria iminente para esta humanidade. experiência. Eu vou encerrar esse programa, mas eu queria uma assinatura final. Então eu proponho que vocês conversem entre vocês sobre as vossas experiências. Eu vou ficar só ouvindo aqui. do ponto de vista de análise de uma coisa concreta, eu percebi que você insistiu muito nisso. Eu tenho a impressão que os colegas e outros que não estão aqui participariam talvez dessa opinião. A ufologia é uma coisa muito pessoal para quem viveu isso. Eu estou falando isso porque eu vi algo que me convenceu, agora estou já acostumado com todos os fenômenos astronômicos, meteorológicos, tudo o que eu vi realmente estava fora. Qual é a sua atividade? Eu trabalho na indústria mobilística, trabalho na área de computação, na formação superior de matemática. Eu tenho alguma experiência nessa área de astronomia desde longos anos. Eu estou acostumado a olhar para o céu, mas nunca dei cabeçada em poste. Agora, o que eu queria talvez dividir com ele, acho que isso talvez seja uma coisa muito importante, por quem vê o telespectador que está agora assistindo, poderia ficar na posição que você está, querendo uma coisa assim palpável. De costas. Não dá para ter essa coisa palpável. Isso nos foi negado até hoje. O que nós temos é filmes, fotos, e testemunho de pessoas acima de qualquer suspeito, como pilotos de aviação, militares. Inclusive, essas pessoas foram submetidas a uma série de testes, de ensaios, inclusive hipnose, com regressão mental, e se conclui realmente que eles tiveram passaram por experiências realmente estranhas. Isso tudo são provas. São provas do fenômeno em si. Fala de um caso. Deixa eu citar um caso. É, um caso. O famoso caso de Barnabat Hill. Em 1961, estava voltando de uma viagem de férias, lá próximo de Nova York, New Jersey, etc. Naquela área. Eles foram acompanhados por um objeto, voltam, viram esse objeto descer, e depois, daí pra frente, a coisa parece que não tinha tinta sequência. Olharam pro relógio e perceberam que faltavam duas horas na vida deles que eles não conseguiram registrar. Abre a coisa, parou aí. Foram procurar um especialista, o Dr. Benjamin Stein, um psicólogo. E esse homem, com muita habilidade, conseguiu trabalhar com eles na nível de hipnose. Entre outras coisas, pra encurtar o assunto, os dois estiveram dentro da nave, em um solo, não viajaram com isso. E lá dentro, foram subindo uma série de exames de testes. Entre eles, um teste que fizeram na Batville, uma percuração no abdômen dela, que hoje, nós chamamos de laparoscopia, em que eles, na nave, indicaram que ela estava grávida. Havia um processo de gravidez em um início. Em 41. Não, em 61. Em 61. Mas o ponto mais importante é que ela viu, ela conseguiu conversar com o comandante desse objeto, e ela viu um mapa estelar na parede. E lá, o comandante perguntou a ela, você entende? Você pode localizar onde nós estamos? A língua, provavelmente, é uma língua mental, porque ela traduz tudo isso a nível de hipnose. Você sabe se foi dito em inglês ou se ela compreendia telepaticamente o que ele dizia. Isso ficou minumplado. Mas havia uma compreensão, havia uma comunicação. então ele perguntou para ela se era possível ela dizer onde nós estávamos naquele mapa. Ela disse que não. Então ele fechou o mapa. Ela falou, não, um momento. Tem pessoas na Terra que conhecem isso, quis até levar aquilo de bota. Então ele ainda teve, nos momentos, ele mostrou um mapa com linhas ligando pontos no céu. Era um mapa muito bonito, de efeito tridimensional. Então ele disse que as linhas muito cheias eram linhas de circulação comercial, as linhas cheias mais finas eram linhas de voos normais, e as tracejadas eram de exploração, na qual a Terra está inserida. Mas quando ela revelou esta imagem, uma hipnose, foi feito um desenho, uma astrônoma americana chamada Doutora Marilyn Fish colocou a parada, comprou a briga de testar-se aquilo lá que ela viu era verdade. Beth Hill era uma dona de casa comum, como todas as nossas mulheres são. E ela conseguiu um tempo, depois de muitos anos de muita pesquisa, comprovar que o que ela viu foi real, aquele mapa era mostrado dentro de um referencial que não era o da Terra, e ela ainda tinha indicado seis estrelas que não constavam dos nossos catálogos astronômicos. Só foram divulgados muitos anos depois. Isto é uma prova. É. É uma prova que nós, ufólogos, consideramos que um dos casos mais clássicos. E o cara como é que era? Eles eram seres de uma estatura média, não muito baixa, não muito alta, um por mais para baixo do que alto. Os olhos eram ligeiramente esgaseados, assim, muito puxados, assim. Um caso curioso que ocorreu aqui, aqui no estado de São Paulo, que era o caso de Tiago Machado, só para dar uma ideia, de repente, viram um objeto descendo. A mãe do Tiago viu aquilo, chamou o Tiago, o Tiago olhou, é um paraquedas, não é, não sei o que é isso, vou lá ver perto. Um objeto desceu atrás do burro, começou correndo no meio do mato e foi até lá. Quando ele conseguiu localizar o objeto, estava posado, um objeto talvez de seis metros de diâmetro com três peças no solo posado. O Tiago, quando chegou próximo ao objeto, talvez dez, doze metros, ficou olhando um objeto diferente, de repente, a cúpula em cima abriu e saiu um ser frutuando e desceu até o solo. Na hora, ele ficou meio assustado. Ele, sem nenhuma cultura, quando ele viu aquele ser relativo baixinho, metro e trinco, metro e quarenta, ele até imaginou, é pequeno, dá para encarar. E foi se aproximando, e, de repente, esse ser, ele percebendo pelo escafandro que esse ser usava, pela máscara, ele percebeu que tinha os olhos também desse tipo, por causa da Beth Barney Hill, meio esticado e meio oblique. Ele ficou meio assustado. Ele puxou o máscara de cigarro do bolso, acendeu o cigarro e, na ignorância dele em si do que estava acontecendo, ele não fazia ideia frente ao que que ele estava, ele ofereceu o cigarro, jogou o máscara de cigarro do seco. O ser deu um passo para trás, abaixou a mão, aquele máscara flutuou em uma posição de uns 30 centímetros, grudou na mão do ser, ele encostou na perna, não se sabe se ele enfiou no bolso ou não, aparentemente não deu para ver, o máscara desapareceu. logo depois, mais um dos familiares do Tiago foram atrás dele. De repente, aquela multidão toda foi se aproximando, quando os seres desse objeto perceberam que estava uma multidão se aproximando, o ser voltou sempre de costa para o Tiago, sempre de frente para o Tiago, de costa para a nave, flutuou e entrou na aeronave, nessa nave. o Tiago ainda imaginou de querer entrar nesse objeto. Nesse instante, no alto da culpa aparece um ser com uma espécie de uma caixinha na mão com uma ponta e disparou um tiro aparentemente de luz, algo parecido com um laser, mas não é laser, uma energia desconhecida. Atingiu a coxa direita do Tiago, ele ficou completamente paralisado. Logo em seguida, a nave levantou o voo, saiu e foi embora. Esse caso, inclusive, foi pesquisado pela aeronáutica brasileira e pela reparação nula. Uma coisa curiosa, nós sabemos que a energia que envolve todo o disco tem origem eletromagnética, interfere em televisões, prevê em transformadores, faz uma série de efeitos. Houve casos em que o objeto passou e torceu troncos de árvore, sem quebrar, torceu e entortou totalmente. Nós concluímos que quando o Tiago imaginou se aproximar do objeto, talvez eles tenham disparado o... Para proteger a integridade dele. Porque se ele se aproximasse muito nova, da nave sair, seria totalmente destruído ou queimado em função desse campo. É uma conclusão que nós tiramos o caso. Nesse contexto todo, eu acho que é muito importante mencionar as experiências dos astronautas e dos cosmonautas soviéticos. É muito importante porque eles são pessoas muito bem trainadas, são tecnicamente qualificadas e a gente sempre dá muito valor aos relatos dos astronautas e dos cosmonautas. Especialmente é um relato feito por um homem que é uma autoridade mundial em astronauta que é o Maurice Chatelan, é um matemático, colega do Adhemar de Mello e Maurice Chatelan foi praticamente o chefe de comunicações das missões Apolo com a Lua e com as missões do NARES. Maurice Chatelan nos trabalhos que ele publicou, ele afirmou categoricamente, claramente, todas as missões Apolo e Gêmini foram acompanhadas por OVNIs. Ele afirmou exatamente isso nos livros dele. Quer dizer, é uma autoridade mundial em astronautica. Sem contar um outro episódio muito fascinante que rodou o mundo todo e criou uma polêmica, uma celebra fantástica, que foi o contato que parece ter havido entre os cosmonautas Vladimir Kovályonok e Viktor Savinik na Salute 6 e que motivou uma reunião em 81 agora no GOS Plan, que é o Ministério do Planejamento Soviético. Nessa reunião estavam 12 cosmonautas e 200 cientistas entre físicos, matemáticos, engenheiros e diabo a 4. Quer dizer, só para quê? Para discutir um filme que teria sido feito a bordo da Salute onde eles mostram uma aproximação de um objeto esférico e nesse objeto haviam seres lá dentro que teriam passeado e por exemplo pelo espaço ao redor da nave se aproximando da Salute sem aparelhos de respiração visíveis pelo menos. Então, esse caso foi um dos casos mais recentes e mais controversos na teologia mundial porque houveu dois grandes nomes da cosmonautica soviética Vladimir Kovályonok e Victor Sávenik. Obrigado pela tese de vocês. Nós queremos ser isso. Exatamente. Para repetir a minha pergunta, vocês têm certeza de que eu não seja um ser disfarçado? Eu sei. E você? Tá? Eu sei.